Eu estava aqui fazendo as minhas compras do mês e sabe aquele pacotinho básico de toda mulher? Pois é, não pode faltar, mas tem pesado no bolso de muitas mulheres. O que era para ser um produto de saúde básica, acaba sendo quase um artigo de luxo. A médica ginecologista Lívia Carneiro explica que não usar o absorvente adequado pode gerar complicações para a saúde de meninas e mulheres. Sabemos que o acesso às condições ideais de higiene, tranquilidade e conforto a 25% das adolescentes é muito precário. É a pobreza menstrual, falta água, falta sabonete, papel higiênico, absorventes, coletores e calcinhas menstruais. Essa pobreza menstrual reflete a desigualdade social. É necessário que a gente crie condições para proteger essas meninas, porque essa pobreza menstrual vai levar exatamente ao afastamento, ao isolamento dessas garotas, das suas atividades diárias e com isso levando a um grande prejuízo na sua escolaridade. O assunto é sério e por isso os nossos deputados estaduais aprovaram a lei para que haja a distribuição gratuita de absorventes para meninas em situação de extrema pobreza. Em todo o país, no Congresso Nacional e aqui também na Assembleia Legislativa, principalmente parlamentares mulheres passaram a propor projetos de distribuição de absorventes para mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade social. Aqui em Goiás não foi diferente, eu e a deputada Leda, as únicas mulheres de Goiás, propusemos este projeto. Nós vivemos um momento de uma sociedade muito mais aberta e livre e que a menstruação é um fenômeno biológico, é uma questão biológica nossa e que deve ser colocada para que a sociedade, para que nós mulheres não tenhamos esse preconceito nesse período menstrual. Apresentamos esse projeto aprovado, sancionado pelo governador, espero eu que seja marcante para todas as mulheres. Eu fico feliz de ter sido deputado autor da proposta, assim como outras deputadas também que apresentaram junto conosco e eu espero que não fique só na lei, seja efetivada pelo poder executivo que é importante para a dignidade das nossas mulheres. Essa lei irá beneficiar cerca de 146 mil mulheres, adolescentes matriculadas em escolas estaduais de ensino fundamental e médio e mulheres em situação de vulnerabilidade. O que era problema, a Alego trouxe a solução. O que era problema, a Alego trouxe a solução.